Olá, aqui é Diego Managa. Hoje eu quero falar um assunto polêmico aqui com vocês sobre o frete grátis do Mercado Livre. Recentemente o Mercado Livre começou a oferecer frete grátis, aquelas coisas de mercado pontos, que você tem que, conforme você vai comprando, você vai ganhando pontos e isso se reverte algumas coisas boas pra você em futuras compras, como o frete grátis. Cara, vou te falar a verdade. O Mercado Livre não tá fazendo porra nenhuma pra você que tá comprando, tá? Ele cobra uma taxa do vendedor pra poder oferecer esse frete grátis pra você. É claro que o Mercado Livre tá ajudando, sim, alguns vendedores, principalmente os grandes. Ele paga parte do frete dos vendedores, ele tem uma taxa de frete única pra todo o Brasil e quanto maior for o vendedor, o Mercado Livre dá um desconto maior no frete. Hoje, acho que foi semana passada ou semana retrasada, o Mercado Livre informou que vai pagar 100% do frete de Mercado Líder Platinum, se eu não me engano. Então, ele tem uma taxinha lá de frete grátis, né, que o vendedor embute no preço, nada é de graça, ele embute no preço e você acaba pagando no final das contas. Não pensa que o Mercado Livre tá te deixando, te dando nada não, tá? Então, em alguns casos, sim, agora os vendedores mais top do site, eles vão ter 100%, dependendo do produto, eles vão ter 100% do frete grátis mesmo. Então, eles não vão embute taxa nenhuma. Isso tá acontecendo porque a Amazon tá vindo, o Mercado Livre tá sentindo que pode rolar, assim, uma concorrência séria e drástica. Então, o Mercado Livre tá tentando tomar várias atitudes pra que quando a Amazon venha, tipo, pra valer, porque agora a Amazon só vende eletrônicos e livros, entendeu? Quando a Amazon vem pra bater mesmo, pra fuder, o Mercado Livre vai tá com algumas armas, né? O frete grátis é uma dessas armas, porque todo mundo ama frete grátis. Mas se você vai comprar de um vendedor mais simplesinho como eu, cara, realmente não tem o que fazer. O Mercado Livre, ele cobra uma taxa e, tipo, você tem que pagar essa taxa de desconto. Então, a margem nossa já é desse tamanzinho, porque tem muita concorrência no Mercado Livre. Aí, como que a gente vai fazer? Vai pagar isso? Então, tipo, o vendedor, então, agora, ele vai ter que pagar pra vender? Então, não é assim que funciona. A gente tem que embutir o preço, embutir essa taxa de frete que o Mercado Livre cobra, que geralmente é entre 10 e 20 reais, dependendo do produto. E a gente tem que embutir e cobrar e colocar no valor do produto. Não tem o que fazer. Então, esse negócio de frete grátis do Mercado Livre, cara, é uma ilusão, tá? Ele não tá te dando nada. Isso aí é pra todo mundo. Esse negócio de mercado pontos aí, beleza, pode ter algumas regalias aí mais pra frente. Mas agora, hoje, hoje não tem nada. Inclusive, ele vai lá e coloca, né? Quando você vai fazer uma compra e tem mercado pontos suficiente lá, ele coloca lá. Ah, porque você é mercado... Você tem experiência, você não vai pagar o frete. Ele risca o frete, tipo, lá, você é 20 reais. Ele risca o frete e coloca embaixo, grátis. Mentira, é mentira, é mentira. Você tá pagando o frete, só que você não tá vendo. E, cara, eu sei que isso parece muito desonesto, mas não tem como, velho. Isso é um esquema do Mercado Livre pra vender mais. E a gente não tem culpa. Nós, vendedores, não tem culpa. A gente tem que seguir, tem que colocar. A gente tem que colocar na nossa margem. Tirar da nossa margem. É foda, meu. Teve um cara que veio comentar no meu vídeo lá, me xingar de filha da puta pra baixo. Falou que eu tava enganando os meus compradores. Gente, não sou eu. É o Mercado Livre que coloca frete grátis. Eu não coloco frete grátis nenhum lá no meu anúncio. Porque eu sei que não é, cara. Mas no Mercado Livre, eu não posso chegar na plataforma e falar assim, não, não, Mercado Livre, eu não quero que você coloque frete grátis lá. Não tem como. É Mercado Envios. Tem que colocar, entendeu? E isso é uma ilusão. Eu tô dedurando aqui pra vocês. Aqui, como vendedor, tô dedurando como funciona esse negócio de frete grátis. Tá bom? Comenta aí se você já sabia. Se você não sabia, dá um like no vídeo. E compartilha o vídeo aí pros seus amigos saberem disso também, tá bom? Se inscreve também no canal se você não é inscrito ainda. Beleza? Valeu!